Olá amigo, esse curso, o curso para necessidades fisiológicas, o famoso curso Xixi e Cocô, ele é predestinado a você, tutor, proprietário de cães, que você que está com problema com seu amigo, com seu cão, no ambiente a qual você vive, você tem dificuldade em direcionar o local correto aonde ele vai fazer as suas necessidades, aonde ele vai fazer o seu xixi, seu cocô, você tem problemas com cães dominantes, em que demarcam o território todo dentro do ambiente onde ele vive, você que convive dentro do ambiente, um apartamento, por exemplo, e tem um problema sério, não consegue direcionar o local correto para o seu cão, você vai aprender a compreender que tipo de cão você tem dentro da sua casa, para que você possa, desta forma, aprender de forma correta e dinâmica, passo a passo a direcionar esse problema, direcionar e ensinar aonde ele deverá fazer as suas reais necessidades, e também compreendendo como você vai fazer isso, transportar isso para uma eventual ocasião, onde você precisar sair do ambiente onde ele vive, e como direcionar ele ao novo ambiente a fazer e usar corretamente, digamos assim, entre aspas, o banheiro, o local sanitário dele. Então esse curso é destinado para você proprietário, você doutor, você dono de cães que tem problema real com as necessidades do seu cão. Você vai aprender também as ferramentas que vamos utilizar de maneira correta, passo a passo, através de videoaulas. Então você poderá ver através da descrição do curso, quais são o conteúdo programático, a duração do curso, e você verá que daremos um total suporte para você ter um bom êxito resultado com a educação sanitária do seu cão no ambiente a qual você convive.